Música Vamo lá, encontre suas balas agora no boteco, hein Pelo, nasci fora do boteco Ah é? Tô no boteco Tem um monte de boteco É bom, vou falar Nada que isso, volte sempre Obrigado por falar, obrigado por falar Que aí eu vou atrás de tu Ah, mano... Aí, obrigado por falar Ai, ai, dedicado com o David Foi embora Meu Deus, passou a faca em mim Aí, ó, a DJ tá aí? Ah, que isso, cara? Caraca, ele não morreu Na cabeça ele tomou Ah, sem pulmão ele tá Eita Morreu na porrada, tomou um socão No socão Botadão Essa merda desse urso feio também É, por causa disso que eu não tô conseguindo jogar direito Ah, entendi Entendi, é muito grande a cabeça Claro Mas não dá pra ver o que tá acontecendo Entendi Tem muita gente aqui Vou morrer Tem muita gente o quê? Não tem ninguém aqui Ih, tem o David Jones atrás de mim É, vai ver que não tem ninguém aí Tem o David Jones Toma! É! Ah, mentira! Batei O David, que... O que é que o boteco tem com o David Jones? Não sei, alguém veio aí pra mim onde tá, vagabunda? Caralho, eu nem tava ligado com esse subterrâneo aqui com mesa de sinucos, caralho Ah! Meu Deus! Morri, deitei ele no sofá O negócio é tardia bêbado É, tá parecendo bêbado, dá um monte de palhaço ali Vamo lá, hein? Ih, nasci, nasci, nasci no Kim, hein? Eu não sei onde eu nasci Nasci no bar Boa Vamo lá Tô tentando jogar aqui o... Ai! Oh, toma Alguém passou na minha frente Opa, eu... Errei mesmo, vou voltar Não tem... Ah não, eu sou o Didi Como assim? Matei você, porra Que mentira Ué? Cês se mataram? Gostei Nem suei Ah, porra Achei que já tinha acabado as balas, porra Eu sabia que tu tava me... Não, quando mata você passa por cima do cara e pega, porra Eu sabia que tu tava me esperando, só que pra mim tu que tava sem bala Foda aqui Ai, meu Deus Não ganhei nenhuma essa, cara Não posso fazer maldade com ninguém Ai! Acertou Maldito Nossa, foi rápido, hein? Acerto, viu? Abri a porta e fiquei dando de cara no bagulho Eu vi... Tô correndo contra a parede ali Aham O David Jones, tio, fica caladinho Tô aqui só na espreita Caladinho Tem quantos? Pô, você vai dar de cara com o moleque aí, ó E não, foi o Didi Caralho! Didi! Tu entra na porta com o bagulho carregando, idiota? Puta merda Não, eu dei um tiro e acertei e ele não morreu Tive que dar dois Moleque, o David Jones tá igual o Jason, mané Tava só andando com o pau pingando Tá, mané Alguém diz onde é que tá o filha da puta lá? Ele tá lá na sala principal Ah, eu pensei que fosse... Não, não fala não, ô É, não, não fala não Que adrenalina forte Tô parecendo o mapa Saiu na pior hora Saiu na pior hora Saiu na pior hora Saiu na pior hora Na hora que eu não devia ter saído Sério? Que dano Eita Como é que é? Amor escuinosferato Vou vender umas bebida aqui pra ti, ô DJ, cheguei Ai meu Deus Ai meu Deus Boa, David Jones Puta merda Não, errei também de burro Tu errou dois, David Ô, Didi Não, errei um só Merda Ai Ai Cara que tu sentou aqui, ele tava pulando É, eu pulei, no meu pulei Matei os três É, gente Mas se o David pede, qualquer forma ele ganha Maneiro, é maneiro Vamos lá Tipo, liberar pra todo mundo fazer isso aí Aí ia ser mais maneiro ainda É E tipo, geral de sniper, por exemplo Fazer um teste É, eles fazem uns bagulho maneiro e botam só quatro É Ai, ai Opa Eu vi o Bra Eu vi o Bra Tô vendo o corpo do Serginho Eu vi o Bru Não o Bra Bru, o Bru Ah, tu tomou, Didi Mentira Poxa, tu tomou Eu tomei, mas eu não morri Ah, para de caô O cara toma um tiro no meu pescoço e não morre Não tem nenhum sangramento Que noventude, Didi Ih, meu Deus Didi e David Não deixa o David ganhar não, Didi Não vou deixar É, se o Didi ganhar, ele vai acabar também Não, ele ganha só uma Ah, é? É Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus A mosca tá vindo correndo Ahhhh Passando, você escorregou, moleque Tu foi bicar ele É Puta, tu tinha mais bala, filha da puta, cara Qual é, Didi? Tu tá de camper? Tu tá de camper? É isso mesmo? É isso mesmo que eu vi, né? É isso mesmo que eu vi Ahhhh Moleque, tu tá de camper Caralho, Didi, de onde você saiu? O Didi tá camperando Vai morrer pro Bru, tomara Cara, onde? Eu vi, eu vi você atirar pelo... Bate nele, Bru Ahhhh Eu vi você atirando no... Serginho pela porta Tipo, você devia tá lá embaixo Como é que foi isso? Eu atirei por... Atirei por trás dele Ahhhh O Didi tá camperando, safado É que eu sabia... Eu sabia os spawns de Cora Eu sabia que alguém ia subir a escada Aí quando tu subiu eu atirei Não, eu sabia que talvez teria um... 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 Uma direita Aí o DJ... Aí quando eu fui ver o DJ... O DJ tava parado ali na porta É, eu achei que você tava ali atrás Yeah É que eu tava lá embaixo? Tipo... É assim Na minha visão parecia que o tio tinha vídeo lá Se você� testou a BRATAM Aí cabaura Aí você vai me inquietar socialist linda Ai deixa você alcançar E aí ов u minha principal Voluz Beleza